Música Música Toca de par. Felizão de se escutar. Talvez agora isso. Baixa a mão. Vai passar para dirigir a ouvir. Bem esquerda. Olha a perna. Baixa a mão. Bem devagar. Bem livre. Bem esquerda. Olha a perna. Abençoar. De novo. Toca de par. De novo. De novo. De novo. De novo. Sim. Abre a garota. 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 A direita agora. A balança. A esquerda. A direita agora. A direita agora. A direita agora. A direita agora. Amém. Amém.